Tu dirigiu também a trilogia de filmes de Roberto Carlos, algo diferente do que tu vinha fazendo até então. Como foi isso para ti? Bom, justamente o que eu estava explicando antes, o fato de ter trabalhado com diretores tão diferentes me permitiu incursionar em diversos gêneros. Naquele momento foi a hora do Roberto Carlos. Inclusive a gente estava vivendo ainda em pleno regime militar e não era muito recomendável fazer filmes mais, vamos dizer, mais críticos, mais políticos. Ali não tinha como, ainda mais nessa época, que foi em 67, 68 e 70. Foram um dos momentos mais difíceis da vida nacional e era impossível mesmo fazer qualquer filme que tivesse qualquer conotação política, que fosse, por exemplo, na linha do trem pagador, com preocupações com os menos favorecidos, sabe? de criticar o governo, criticar a estrutura econômica que forçavam as pessoas à pobreza. Isso não dava para fazer. Era muito difícil mesmo. Quer dizer, podia ter alguém se meter a fazer, mas geralmente ia preso. O filme ficava interditado. E era uma coisa que eu não queria para mim, porque sempre vivi de cinema e tinha uma família para sustentar. E, além de tudo, eu faço cinema porque gosto também. Cinema é uma... Ao mesmo tempo que a minha profissão, é o meu brinquedo. Entendeu? Então, fazer o filme do Roberto Carlos foi extremamente divertido, foi prazeroso. Foi um período bastante gostoso, profissionalmente, né? E mais tarde aí veio pra frente o Brasil, que aí sim foi um filme que... Aí? Ainda estávamos no regime militar. Eu tinha passado quatro anos como presidente da Embrafilme, que era uma empresa estatal do governo e tal. Mas fiz isso para contribuir para o desenvolvimento do cinema brasileiro, mas as minhas ideias não estavam em questão. Quando eu saí de lá, eu resolvi fazer um filme. Como a abertura política já tinha começado, eu achei que podia fazer pra frente do Brasil e fiz. Aí, aqui em Gramado, no dia do meu aniversário, o filme, na véspera, tinha sido exibido aqui com um êxito também, uma consagração que me comove até hoje. O maior sucesso, né? Foi uma loucura. Foi uma loucura. A noite da projeção foi um negócio espetacular. E no dia seguinte, que era o dia do meu aniversário, eu tive a notícia que o filme estava interditado para todo o Brasil por tempo indeterminado. O filme ficou um ano preso. Um ano. E um ano eu fiquei lutando para liberar o filme. E com todo o pílpio, porque a gente estava ainda no governo militar, né? Então, não foi exatamente um erro de cálculo meu. Eu achava que eu podia, com o filme, contribuir mais ainda para a abertura política. Mas não foi isso que os militares pensaram. Então, aí foi duro, porque o filme se passava na década de 70, em 70, durante a Copa do Mundo de 70. E em 82, tinha outra Copa do Mundo e eleições. E eles não queriam deixar o filme passar de jeito nenhum, principalmente por causa das eleições e da Copa do Mundo. Porque o filme mostra um pouco que a Copa do Mundo era um pouco, digamos, manipulada. Não manipulada no sentido de que, para ganhar ou perder, mas era uma forma de distrair o público e não pensar nas coisas mais sérias que devia estar pensando. Roberto, também tem uma trajetória como diretor na televisão com minisséries. Qual a principal diferença que tu vê como diretor da televisão para o cinema? Olha, a televisão é uma indústria, né? Aqui, a TV Globo, ela tem uma... é uma major, né? Ela tem um esquema profissional muito sólido, tem conta com profissionais de altíssimo nível e você... Quer dizer, é muito mais coletiva ainda. O cinema é uma obra coletiva, mas na televisão é mais ainda. E você tem que ter muita personalidade para poder deixar sua marca nos seus trabalhos na televisão. Porque senão aquilo ali vira um... aquilo passa independentemente de você. Mas foi muito prazeroso porque alguns projetos que eu dirigi, como, por exemplo, a primeira minissérie que eu fiz foi a Máfia no Brasil, ela já chegou batendo recorde de audiência. Depois eu fiz noiva de Copacabana, que bateu recorde de audiência. E assim foi, quer dizer, já... mas sempre dividindo ou com meu filho ou com algum outro diretor, como no caso de Maria Moura, que na verdade a principal diretora de Maria Moura é a Denise Saraceni. Eu era o diretor-geral, mas eu fiz menos do que ela nessa minissérie. Mas, enfim, ali tem alguma coisa de mim mesmo. E isso dá pra ver, eu acho. E o Roberto tem uma produtora também, né? Que vocês... a família, né? Isso aí é por causa dos excedentes, né? Quando a gente começou a produzir e os filmes começaram a render bastante, nós tínhamos uma distribuidora que precisávamos alimentar fazendo mais filmes. Então, foi assim que nós estreamos o Reginaldo como diretor. Ele estreou fazendo um filme chamado Os Paqueras, que foi um sucesso tão grande quanto o filme do Roberto Carlos. e ele escreveu, ele dirigiu, e foi uma estreia também muito prazerosa, muito boa, porque era mais um, né? Mais um dirigindo filmes de qualidade, de bilheteria, de grande público, etc. E aí produzia um filme de terceiros também. Aí, por exemplo, Arnaldo Jabô tinha feito um filme chamado Pindorama, que era um filme maluco e tal, que tinha... Mas um filme bem feito, louco, como é o Jabô, mas não tinha ouvido muito bem de bilheteria. E nessa época não tinha incentivo fiscal, você tinha que fazer filme botando grana. Então, depois de fazer um filme que não foi bem de bilheteria, pra um diretor fazer o outro filme, era muito difícil. Mas, o Paulo Porto, que era nosso sócio, ele nos propôs, e o Jabô, entrarmos de sócios e fazermos a produção do Toda Nudez Será Castigada. Toda Nudez Será Castigada foi um grande sucesso, de público, de crítica, e foi no primeiro festival de gramado, ganhou o primeiro prêmio de melhor filme. Foi... nós estreamos em gramado, assim. Então, encerrando aí, Roberto, queria que tu fizesse uma avaliação aí, agora eu tava falando, incentivo fiscal, né, sobre a situação atual do cinema, que a gente vê muita produção, né, atualmente, e o que que tu tá... o que a gente pode esperar do Roberto aí, diretor, o que que a gente pode esperar de coisas novas, que tu tá produzindo, enfim. Bom, a forma com que se faz cinema hoje me iguala a qualquer diretor, ao maior, ao iniciante mais despreparado. Eu não tenho nenhuma vantagem, nenhum privilégio, pelo fato de ter a carreira que eu tenho. E eu tô lutando nessas condições pra ver se eu consigo fazer mais um filme. Tá certo. Muito obrigada. Eu agradeço muito, tenho uma admiração muito grande. Muito obrigado a você. Como diretor e como pessoa também. Muito obrigado. E eu quero te pedir, então, registro aqui por escrito pro Auto Agrafando. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.